Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste e bom tropa, olha só quem tá aqui de novo no servidor Pletinovski O Platina Nevadex, bem, vai tomar o famoso de novo, galera, eu falei pra ele, Platina, não adianta você voltar que você vai tomar raid de novo Ele duvido, Alfa, vem raid online, enfim, beleza Platina E eu só esperei né tropa, acabei achando a base dele aqui, só esperei ele ficar off, ficou off, já sabe bem, vai acordar na praia Podia ter vindo raid online, fazer um jabão, esperar ele ficar off, só que aí não daria graça né galera, a graça é fazer o cara ficar com mais raiva ainda né Poxa, a vida saiu só um pouquinho, mas eu tinha tirado o print aqui galera, da conversa dele falando, eu acabei excluindo o print da conversa e acabei esquecendo Acabei excluindo o print da conversa achando que era outra coisa galera, mas não ia postar pra vocês aqui ele falando Poxa, Alfa, só sair pra jantar, ah bam Poxa, Alfa, só sair pra jantar por 10 minutinhos, 10 minutos Platina, eu só precisei de 2 minutos pra raidar sua base bem Saiu pra jantar, eu fui raidar A vida não é justa né Platina, elas começam a se acostumar bem, começa Platina, aprende, olha só, ah bam Eu vi por fora ali que tem a fundação de titânio, provavelmente vai estar titânio aqui por dentro também né Por isso que eu venho raidar pelo teto, porque pelo que eu vi né, não é teto duplo, no caso é parede duplo, então não pode ser que tenha duas paredes de titânio No caso da base tem o luxo galera, o problema é que tem muito sulfuro, mas só que não tem pólvora feita né Então tem que fabricar a pólvora ainda, é o que demora bastante galera Ah bam O que mais demora no leste é fazer as pólvora né galera, que demora pra caramba Eu geralmente uso as duas contas né tropa, no servidor oficial Aqui eu não posso usar porque é um servidor solo né, mas se não, eu sempre deixo a conta secundária na base Fabricando pólvora, enquanto isso eu saio pra raidar, quando voltar já tem pólvora fabricada né tropa Bom, vamos lá, vamos terminar o raidzinho né Platina, tem que ser rápido antes que o cara loga né tropa Eu quero que ele loga né, pra ver o que ele vai falar depois, quando logar de novo né Que ele falou pra mim que eu não ia conseguir raidar ele de novo E aqui estamos nós né Platinovsky, raidando novamente, tá de novo, vamos Só lembrando vocês também galera, estamos chegando aí a marca da meta de 50k né bem E assim que terminar essa meta Platinovsky, vamos ter uma outra meta tá Bom galera, hoje também eu vou começar essa semana na verdade né É semana ou final de semana galera, eu vou começar o rush Vou começar o servidor de rush aí né tropa, e aí eu vou trazer uma série de vídeo pra vocês Uma série né, completa de vídeo pra vocês do rush do começo ao fim do servidor E aí vamos ver o que vai dar né do Platinovsky E aí depois disso galera, eu quero trazer uma série de vídeo pra vocês também É do Oxido Survival né, e provavelmente até lá já vai tá, já vai ter lançado também né Esse deus que vai ter lançado aí, é o projectivo né galera, que é o que todo mundo espera Nossa, vou ter que usar essa ciclonita aqui tropa Ah bamba Tem certeza que essa ciclonita depois vai fazer falta Nossa aí ó Caramba as galera, e agora hein Agora ver se vai tá aqui, é, vai tá aqui mesmo Tá, 4, 8 Se eu for pela porta eu vou gastar 8, então vai sobrar bomba né É o seguinte galera Eu acho que eu vou pelas portas ó Porque daí se eu for pela porta vai sobrar Vai sobrar bomba Pode tá aqui nesse roof também né, se tivesse no roof Eu vou colocar só duas, eu não sei quanto que é pra quebrar a porta de ferro Quer dizer a parede Ah bando Não, não quebrou Eu coloquei só duas, é pra ver se quebrava essa parede de ferro aqui ó Esse roof, se o Gabriel tiver aqui Aí já raida né Meu Deus do céu Vai, 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 vou, vou Oxi Pronto, tá bom né, se não morrer eu tá bom Eu não sei o que tá acontecendo galera Esse dia eu tava na, esse dia não, ontem né Eu fui na base de um patina galera Pra descarregar o rastrador E eu fiquei na frente do rastrador Eu não sei se era bug ou sei lá o que tinha acontecido A vez né, tava bugado Pra mim tava mostrando que tava ligado E na verdade tava desligado o rastrador né tropa Mas pra mim tava mostrando o laser do rastrador ligado E eu ficava na frente do rastrador E o rastrador simplesmente não atirava tropa E ele ficava não era só o laser ligado não Não era só o laser do rastrador que tava ligado Ele tava rodando o rastrador também Ou seja, tava literalmente ligado o rastrador né E não tava atirando em mim tropa Beleza Ah, aquele rastrador também de explosão né tropa Que você coloca míssel nele Rocket Aquele rastrador também não tá funcionando Eu coloquei ele na base também O patina ficou na frente dele Também não ficava atirando Ah, bando Onde teve atualização aí de quarta-feira né Provavelmente vai ter vários bugs novos né Provavelmente esse bug foi gravado antes da atualização Porém depois que atualizou com certeza vai ter vários outros bugs né E o que não falta né pra Shinofsky Bastante skin bem Gratinho Já comprou só 9 skins hoje pra Shinofsky Não se preocupe Mas pra isso também Hoje eu fui entrar no servidor FURIA Pra ver como é que tava galera Parecia que só tinha eu no servidor Não tinha mais ninguém Tá todo mundo quitando do jogo né tropa Ninguém mais tá gostando de jogar Tá boa graça na verdade de jogar né tropa Ou você joga com hack ou você não joga né Porque não tem graça mais É assim que funciona Infelizmente né tropa O que deixa triste galera Não é o jogo se acabando O que deixa triste É a situação que o jogo está lá né galera E um jogo tão bom desse né Isso é o que deixa a gente triste É a mesma coisa que o cara pegar Por exemplo se você tem um sonho de ter uma Ferrari E aí você vê alguém Ir lá e meter na marreta numa Ferrari Dá Dá desano né tropa Dá uma agonia né Dá uma tristeza Se você ver uma coisa assim Então é a mesma coisa desse jogo Um jogo perfeito desse E você vê Chegando nesse tipo de situação né tropa Acabou a bomba galera Vou ter que ir lá na base rapidinho Fazer mais uma ciclonita Acabou faltando Apesar que só tem pauzinho de madeira Ela nem compensava raidar Mas eu vou raidar agora que eu comecei né galera Já gastei Então vamos lá rapidinho Vou ter que dar uma limpada Nas forjas aqui também tropa E colocar mais luxo pra quem Esse ferro aqui Você lembra aqui que é o trouxo? Podia ter jogado fora É pelo menos tem mais 5, 10, 15 caixas de ferro aqui ó Pô o pó tem bastante Tem um baú ali também Quase cheio de sulfúria Tá metade do baú de sulfúria também Só tem que apanhar pra queimar Eu não quero colocar mais forja na base Ah tem carvão galera Boa Beijo pra ti nós Já voltamos aqui pro raid bem Vamos terminar de raidar tropa Eu trouxe só uma ciclonita E umas 5 bombolas pro gabinete E espero que quebre né Era pra ter quebrado na verdade a parede tropa Porque eu coloquei a bomba na porta Só que não contou dano na parede né Era pra ter quebrado Porque se não me engano São 10 só ciclonita na parede Boa Vou colocar ali ó Agora acho que vai quebrar sim Ah bamba Boa gabriel Aqui tá aqui Boa platinovski Mais uma vez tomou famoso Platinovski Vai acordar na praia de novo Eu vou mandar mensagem pra ele aqui No privado também Platinovski Farma mais viu Ainda dá tempo de você errar a minha base Platinovski E tem um outro ali também Que tava falando Bobeira aqui na rodada de guerra Falando que ia me raidar Já vai tomar o famoso também Será que eu tô esperando Que eles vai me raidar Pra me pegar umas bombas galera Mas ninguém vai Só fala, fala, fala Mas ninguém vai Ó até bazuca Opa Rocket de alta Boa platinovski Será que eu já tenho né Ah apagou o rádio galera Já apagou Só o que eu precisava ó Quascena de titânio Meu Deus do céu Acabou platinovski Não precisa de mais nada Acabou platinovski Só precisava desse titânio Muito obrigado Que estamos junto a nós Não, com certeza O drop já tá pra cá Mas se não engano O drop já vai cair Na cada uma hora Então cai bastante Só que os drop Não compensa Porque já tem tudo Igual eu por exemplo Não compensa nem no drop Porque já Só vem dinamite galera O que só vem É só dinamite Dá pra você encher um baú De dinamite Se você pegar todos os drop Aí você vai lá no drop Perto de 50 armas Pra pegar uma dinamite Coisa que você já tem Dá até pra comprar Na trade zone já Ah aproveita Falar em drop galera O drop caiu antes Do que eu pensei Aproveitei e passei Que tô com o luxo da base Que nem levei pra base ainda Eu ia levar pra base Eu ia colocar a cama Depois eu ia dar liberação Pra vir pegar o drop Aí eu me arrisquei Vim aqui pegar o drop Com o luxo da mochila Eu tenho carro no report Vou pegar pra fazer Esse avenge aqui também Vingador Vingador não Monstro EG É só porcaria Vou pegar só o cartão também Não vou pegar tudo Se não depois alguém Vem aqui E acaba pegando o luxo do chão Acabo ajudando os outros Ficou bugado O barulho do carro Boa Aproveitei também galera Já triturar esses negócios aqui Como eu não tenho ainda O refinador Na verdade eu tenho O refinador de energia O que eu não tenho É o negócio de farmar energia Porque é tipo uma mãozinha Você acha que na sala De cartão roxo Essa cartão azul Sempre você acha Mas como eu não tenho Eu fico triturando essas coisas Pra poder pegar as energias Não tem mais aqueles Bichão branco que tinha energia Apareceu um cara aqui galera Boa Boa ProTinovski Vai ficar esperando O cara tá ali Olha lá Falei É pra quem Tá chegando Tá chegando Morreu com a bosta Sem chance ProTinovski Tem mais um no report Acho que não vai vir Mais ninguém não galera Não Tem mais dois Mais três no report ainda Dois né Porque esse aqui já tá morto Eu não olhei antes no report Então quando eu cheguei Eu não sabia Quem já tava aqui no report Quem não tava A vez de alguém deslogar Aqui perto Aí fica mostrando no report Mas falando em mostrar no report Tem muita gente que entrou No servidor aqui no começo Falando Ah eu vou ter que falar Pra DM que tem gente Da mesma base Porque o cara olha no report Passa perto na base Olha no report Tem dois três no report O report Pra você não mostra Quem tá na base O report Mostra quem tá perto E o vídeo vai ficar por aqui Se inscreve no canal